Música Fala pessoal ligado na revista Guitar Player, tudo bem? Meu nome é Denison Fernandes, hoje eu vim aqui dar algumas dicas sobre a transcrição que vai sair agora em janeiro de 2011 na revista É uma transcrição da música Live and Let Die do Paul McCartney, versão do Guns N' Roses Esta música é uma música de nível fácil e intermediário, porém devemos ficar atentos a alguns detalhes para que a nossa interpretação seja a mais correta possível Então pessoal, vamos à afinação O Guns N' Roses, eles utilizam uma afinação chamada meio tom abaixo, que é a seguinte Primeira corda Mi Bemol Segunda corda Si Bemol Terceira corda Sol Bemol Quarta corda Ré Bemol Quinta corda Lá Bemol E sexta corda Mi Bemol novamente Bom pessoal, é isso, espero que todos tenham um bom estudo, valeu! Bom, este primeiro exemplo que eu irei passar para vocês é o exemplo que precede o riff principal da música Live and Let Die É onde entra a distorção nas guitarras na música O interessante deste trecho é que todos os acordes em questão, eles estão com o baixo em Sol O primeiro acorde a aparecer é Sol com quinta justa O segundo acorde a aparecer é o power acorde de Dó, porém com o baixo em Sol O terceiro acorde a aparecer é um Sol com a quinta diminuta e esta quinta diminuta está oitavada Notem que este acorde é um acorde bem tenso E o último dos acordes é novamente o primeiro acorde que é o Sol com quinta justa Porém esta quinta justa está oitavada novamente Fiquem atentos também às notas percurtidas na mudança de um acorde para o outro, tá bom? Então vamos ao primeiro exemplo deste vídeo Fiquem atentos e agora A CIDADE NO BRASIL Bom galera, agora eu irei passar para vocês o segundo exemplo deste vídeo, que é o riff principal da música Leave and Let Die. Este riff é tocado com intervalos de quarta ajusta e para uma boa execução vocês devem utilizar uma meia pestana nas cordas Ré e Sol. Então vamos ao riff da música Leave and Let Die. A CIDADE NO BRASIL 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 Bom pessoal, agora eu irei passar o último exemplo deste vídeo, que é o solo da música Leave and Let Die. Este solo é um solo bem fácil de se fazer, porém vocês devem ficar atentos à altura correta dos bends e à interpretação também. Cuidem para não esbarrar em cordas indesejadas e poluir a execução deste solo e também procurem sempre tocar a nota em que vocês irão atingir ela com o bend para ter certeza da altura correta a ser tocado o bend. Então confiram nas bancas a revista Guitar Player de janeiro de 2011, que além desta transcrição da música Leave and Let Die do Paul McCartney com versão do Guns N' Roses, vocês vão ter lá outras matérias muito interessantes. É isso aí pessoal, tenham todos um bom estudo e um ótimo 2011. Valeu! A CIDADE NO BRASIL